Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual A minha vida é fazer, não tem vencer o mal Pelo mundo viajarei, tentando encontrar Um pokémon e com seu poder, vai tudo transformar Pokémon, vem e pega meu ser, vai pegar o seu tentarei Pokémon, juntos veremos que o mundo vai se arder Pokémon, vem e pega meu ser, vai pegar o seu tentarei Vai ser grande a emoção, pokémon, vem e pega Desafios vou encontrar e os enfrentarei Lutando pelo meu lugar, outro dia estarei Vem comigo, vamos formar, sempre a melhor equipe E sempre juntos vamos vencer, sonho é poder Pokémon, vem e pega meu ser, vai pegar o seu tentarei Pokémon, juntos veremos que o mundo vai se arder Pokémon, temos que pegar, eu sei Pegar o seu tentarei, vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar, temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar Temos que pegar, eu sei Temos que pegar, eu sei Temos que pegar, eu sei Pegar o seu tentarei Juntos veremos que o mundo vai se arder Juntos veremos que o mundo vai se arder Temos que pegar, eu sei Temos que pegar, eu sei Pegar o seu tentarei, vai ser grande a emoção Pokémon, temos que pegar Temos que pegar Pokémon, vem e pega